Estamos fazendo aqui o vídeo, estamos em Montreal, Canadá Estou com um panameu turco, de lo mejor panameu Estamos fazendo o tema do vídeo de Kaliche featuring 10 Dizem algo, mesmo se é em francês, não é grave Kaliche Vamos lá, vamos lá Víram? Víram, está fazendo o vídeo Víram Em 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí